Olha, eu acho que nós fizemos um trabalho maravilhoso na questão do tratamento dos HIV positivos. Isso não só teve um impacto grande para evitar o sofrimento dessas pessoas que puderam ficar assintomáticas, embora com alguns efeitos colaterais da medicação, mas retardar muito a evolução da doença e hoje nós temos gente que convive com HIV há 20 ou 30 anos. Então, nessa área fizemos muito. Nós conseguimos reduzir muito a transmissão do HIV porque quando a pessoa toma a medicação e fica com a carga viral negativa, inativada, o risco de transmissão cai bastante. Então, nessa área nós tivemos um grande sucesso e somos exemplos no mundo em relação ao tratamento do HIV, da infecção pelo HIV. A prevenção é fundamental. Essa geração de jovens que se infectam pelo HIV de hoje não tem a imagem dos anos anteriores. A primeira geração que veio, quando a AIDS surgiu, viu o que acontecia. Pessoas conhecidas, alguns ídolos populares até, ficando doentes, emagrecendo, aquela figura caquética muitas vezes, que impressionaram a todos. E isso provocou mudanças muito radicais no comportamento. Esses meninos e essas meninas mais jovens não viveram essa realidade. Elas têm a impressão de que a AIDS, o HIV é um problema, se adquire o vírus. E aí, se você depois tomar o remédio, que fica tudo bem. Eles não sabem que os remédios têm efeitos colaterais. E que vão ter que ser tomados pela vida inteira. Nós avançamos muito na qualidade dos antivirais. Hoje nós temos medicamentos seguros, com menos efeitos colaterais, mas sempre tem alguns. A vida não volta a ter a mesma qualidade de antes. E esse tipo de informação é que não tem chegado nas gerações mais jovens. Eu acho que doença sexualmente transmissível, você não elimina da população. Você não consegue eliminar. Nós temos aí, a gente fala muitas vezes da cura da AIDS. Quando virá a cura da AIDS, com a impressão de que isso vai ser uma panaceia. Achou a cura da AIDS, pronto. Ninguém mais pega a AIDS. Não é assim. Nós temos a sífilis aí. A sífilis é uma doença medieval. Tem um tratamento facílimo, barato. Algumas injeções de penicilina, pronto. Você cura os casos de sífilis. E ela está aí até hoje. Está aí com incidência aumentando. Vem aumentando o número de casos, apesar de ser uma doença conhecida, apesar de ter tratamentos baratos, fáceis de administrar. E a doença continua tendo um número de casos aumentado. Então, a gente não consegue acabar com doença sexualmente transmissível. E a história mostra isso. Na prática, o que a gente tem que fazer? Na prática, tem que começar a ensinar as crianças pequenas. Às vezes os pais ficam, não, mas minha filha tem 10 anos, nem está pensando em sexo e eu vou ensinar. Você tem que ensinar, dar as informações antes das crianças, dos adolescentes iniciarem a vida sexual. Como é que você faz para ensinar uma criança a atravessar a rua? Você fala, olha, atravessa umas vezes sozinho, depois eu te ensino? Não. Você pega a criança pela mão, atravessa uma, duas, dez vezes, até você ter segurança de que ela aprendeu. E aí, tudo bem, ela pode ir sozinha. A mesma coisa tem que ser feita com a educação sexual. Você tem que educar a criança desde pequena. Isso tem que começar em casa. A gente diz, ah, a escola tem que fazer. A escola pode ajudar, mas tem que começar em casa. Você tem que pegar as meninas e meninos, antes de começar a vida sexual, e dizer, olha, tem doenças que se transmitem pelo sexo e que podem ser muito graves. A AIDS, por exemplo, é uma doença que não tem cura, tem tratamento. As pessoas vivem melhor quando tomam a medicação, mas não tem cura definitiva. Você pode ter doenças que vão impedir que você venha a ter filhos mais tarde. A gente tem que explicar essas coisas de uma forma simples, que a criança possa entender, mas que fique claro para ela que existem problemas, existem micro-organismos que são transmitidos pela via sexual. E essa explicação tem que ser muito simples, tem que explicar biologia. Não tem que entrar na discussão, explicar, olha, tem bactérias, tem vírus que são transmitidos de uma pessoa para outra pela via sexual. E a criança tem que ter esse conceito. Ela tem que começar a vida sexual sabendo, informada, de que esses agentes infecciosos existem. E a criança tem que ter esse conceito.